Cruzeiro e Remo, o... Posso te fazer uma pergunta, Simões? Claro, até duas. Um jogo desse de hoje é melhor no Independência que no Mineirão? Ah, o... Ô, Pansieri, o Cruzeiro tem uma identificação muito grande com o Mineirão, né? Porque a chamada Era do Horto, que é de 1950 a 1965, foi um período em que o clube sofreu demais, entendeu? Então, ele conquistou um tricampeonato mineiro lá no Independência, 59-60-61, tem um título dividido com o Atlético de 56, mas foi uma era muito dominada pelo Atlético, a primeira era do... Então, aí começa o Mineirão, o Cruzeiro de cara é pentacampeão, ganha a Taça Brasil, aí depois perde os títulos 70, mas é tetracampeão. Cruzeiro, nas primeiras três edições de campeonato mineiro no Mineirão, e o campeonato mineiro valia demais, ele ganhou 10, ganhou Libertadores. Então, a identificação do Cruzeiro com o Mineirão é muito grande. Só que existe um outro ponto, tá? E foi o que o Panze destacou aí em relação à torcida, né? A torcida do Cruzeiro... Tá jogando junto, né, Panze? Não, ela vem fazendo diferença. Você viu treinador como o Roger Machado, que foi jogador de alto nível por muito tempo, o Jeromel dizendo isso do jogo de domingo, né? Que no primeiro tempo, principalmente, eles sentiram demais a pressão. Isso pela figura, sem dúvida, de quem? Do Ronaldo, do fenômeno. Sim, então, na hora que você pega hoje o Independência com o mesmo clima de domingo, ou até com a torcida mais, por ser um jogo decisivo, né? Então, aí, nesse ponto, quando o time... E você vê que o Grêmio sentiu o primeiro tempo, que foi exatamente o tempo em que ele defendeu ali do gol que fica debaixo da torcida, né? E faz diferença mesmo. O Cruzeiro atacando para o lado amarelo, ali onde ficam as organizadas, né? O pessoal do TFC, da Máfia, da Pabrigo... É diferente. Você vê que o jogador trata diferente. Então, isso faz, assim, o psicológico, né, o Panze, ele vale demais no futebol. E quando tem uma torcida empurrando, um time geralmente fica mais forte. Mas eu acho que se fosse no Mineirão... Lotava também, né? Dava uns 40 mil, né? É, eu acho que teríamos próximo de 40 mil e faria diferença também. O torcedor do Cruzeiro gosta do Mineirão. O Cruzeiro tá bem, não importa o estádio. Acho que se fosse no Mineirão, seria melhor. Mas tá aí uma Independência, vai embora. Não gosto de classificar. Então, voltando para o rádio, pessoal.